A câmera de segurança marca quase 9h40 da noite quando o dono do espetinho aparece sentado numa roda de amigos, em frente ao estabelecimento. Segundo a polícia civil, os assassinos são esses dois homens de blusa e de boné. Os dois entram no espetinho, que fica localizado na zona leste de São Paulo. O dono do bar se levanta no meio do grupo e vai atender os homens que se passam por clientes. Daqui a alguns minutos, Anderson Ribeiro Monteiro, de 40 anos, dono do bar, será morto. Dentro do espetinho, ele atende os pedidos dos assassinos e serve duas doses de uísque. O amigo do comerciante desconfia e se aproxima do balcão. Os homens também pedem energético. Assim que Anderson vai até a geladeira para pegar a bebida, ele corre. E foi a hora que ele saiu correndo, falando que era assalto, e a gente saiu meio que atrás correndo dele. Do lado de fora, os amigos do comerciante também correm. Os homens armados vão até a esquina e depois voltam. As pessoas que estão ali são roubadas. O amigo de Anderson levanta os braços e entrega a carteira. Uma moça que deixava o local de carro também é parada e assaltada. A dupla entra no veículo e vai atrás do comerciante. A imagem da câmera de segurança mostra Anderson correndo desesperado pela rua. Depois dessa imagem, ele foi morto com um tiro na cabeça. Ele entrou num carro que frequentava o espetinho, que ele pediu ajuda, que o cara estava contornando. E andou uns 100 metros. As informações que a família tem, que o próprio Anderson pediu para parar o carro. E parou e foi na hora que o ladrão chegou, pediu para baixar o vidro ou não pediu para baixar o vidro e foi aonde que deu os tiros. Foram três tiros, né? Foram três tiros. O crime aconteceu em setembro de 2016. O caso continua sendo investigado pela Divisão de Homicídios de São Paulo. A família entregou as fotos dos dois suspeitos para a polícia civil. É possível ver o rosto de cada um deles. Mas, até hoje, ninguém foi preso. No dia em que o comerciante foi perseguido, baleado e morto, testemunhas contaram à polícia que o dinheiro que estava com ele não foi levado pelos assassinos. Hoje, a família tem dúvidas se foi mesmo um assalto ou se tratou de uma vingança. A morte de Anderson foi registrada como latrocínio, roubo seguido de morte. Mas, a dúvida da família sobre a real motivação do crime ainda continua. Você acredita hoje que foi assalto ou você acha que pode ter alguma coisa que não seja assalto? Eu acredito que mais foi assalto. Foi assalto mesmo. Mas, aí, a gente fica com aquele negócio na cabeça, porque os caras foram atrás. Anderson Ribeiro Monteiro, de 40 anos, deixou a esposa e um filho de pouco mais de um ano. Ele foi morto por dois homens que invadiram o bar dele na zona leste de São Paulo, em setembro de 2016. Um crime que chocou os moradores do bairro. Nunca teve condição de confusão com a gente de jeito nenhum. Cara, muita gente, era uma família pra gente. A família do comerciante ainda espera alguma resposta da investigação. A família não sabe nada dos dois assaltantes. Não sabe quantas mães, quantos pais, quantos irmãos estão sofrendo essa dor aí que a família está sofrendo, porque eles sentiram bastante. Os assassinos de Anderson foram identificados pelas câmeras de segurança. As imagens já estão com a polícia. A família acredita que, com a divulgação da imagem do rosto de cada um deles, alguém possa fazer uma denúncia anônima. A morte do comerciante está sendo investigada pela divisão de homicídios. Já se passaram mais de dez meses e, até o momento, os assassinos não foram presos. A suspeita é que esses homens são daqui, da zona leste de São Paulo. Desde que aconteceu o crime, a família decidiu fechar o bar. Nós, como amigos, nós queríamos justiça pela própria família, porque a família está sofrendo muito. A gente está batalhando por eles, para eles conseguirem descansar um pouco em paz e saber que esses vagabundos estão presos.